E ontem o governo federal explicou que o contingenciamento extra de 5 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento deste ano ocorreu por conta do aumento das despesas obrigatórias com a Previdência Social. Ao todo, são 15 bilhões e 400 milhões de reais bloqueados no orçamento de 2022. Mas o governo não descartou a possibilidade de quitar as dívidas, ou pelo menos uma parte delas, antes do fim do ano, o que cria espaço para que cada ministério defina as prioridades à medida que os recursos sejam liberados. O governo federal reforçou ainda que todos os pagamentos de benefícios e salários estão garantidos.